o iron side é o iron side mesmo em que que é ah tá chega de sofrer meu dos meus bruxos o planeta traseiro aqui chega de sofrer a louca o cavio ele é mesmo a velocidade basicamente do m4 ele é muito mais blindado a gente não não sei como é que a habilidade do m4 é é não é não nunca ver melhor só que o cabelo trava a torre para ficar ver que ele fica inoperante fácil assim mas não morre vou tentar pegar uns pontinho no ar aí eu tô vendo a velocidade aqui 36 37 aí né 25 que que é a velocidade tá andando em 35 e 4 4 é 37 eu tava andando aí esse aqui meu já tá upadão né sim meu também tá upado né um no ar vou colar no ar aqui tá lá no ar falar no ar E aí o curado cara eu vou quebrar um pouquinho para direito Zé cara nós temos que agora organizar o que que a gente vai fazer aí porque não 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 dá para se meter muito tem que esperar esperar um pouco e o certo era na sentar para zonial se ele não pega isso vamos para o lado do C ali vamos para você fazer um zonamento de ponto Zona vamos fazer um zonamento de ponto e compreendeu Zona procura no Aurélio aí que tu vai ver que só falar fiz isso e olha como você grisado vamos lá que o Pascoalete tá dando aula de português aí cuidado à direita aí hein lá do mato cara quem tava no C morre tá piscando coisa ele ainda cara ó ganhou uma assistência lá no C porque joguei artilharia o que é boa crítico ai matou um tripulante meu é um estúgio eu acho pelo me matou cara puxa a vida é um Panzer F2 que droga mataram ele eu devo ter ganho assistência é agora esse BR aqui é um lixo porque morro com M4 só tem o M24 e M10 para voltar mas dá para botar o outro M4 também se é ligado o outro M4 sim o 3.3 eu acho ele meio fraco br cara ele é a mesma coisa basicamente olha para te ver diferença é mais lento um pouco não porra é mas mata esse capa mas o opa na hora olha eu te dizer que time bem ruim Vê que tá, Vini. Prato do C aqui, mas tá bem difícil. Tô voltando, pô. O cara tá à esquerda, mata um? Nossa, eu matei um agora no... Deu aquele tiro conhecido como tiro espírita, sabe? O cara te matou, Vinícius, da onde? Bem da nossa direita, lá no rei dos matos. Eu vou tentar fazer um flanqueamento pela esquerda aqui, mas é muito arriscado. Fície de dor na minha vez. Essa, cara, eu tô conseguindo enxergar 2 minutos alsexo. Merda, errei tudo. Cara, eles voltaram, não sei. Eu tô indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Eu não consigo achar esse cara. Tenta marcar alguém, quem tá de avião aí, é o Iron? Ah, é? Estava. É um carrinho que tá no ponto? Não acredito, cara. Olha o meu. Tô no meu andar. Calma, calma, meu side, calma, meu side. Ah, fiquei em primeiro, mas, nossa, tô... Matei bem pouquinho. Vamos manter a pressão. A vitória está perto. Vamos esperar eles passarem aqui. Vamos ver. Ah, droga. Tinha dois. Tinha três, aliás. Deixei o primeiro passar pra atirar no segundo. Atirei no segundo, mas vi um terceiro mais atrás. R&B não tem um stunck. Boa, boa. Crítico. Tá, roubou a kill, tá bom. Salvei o cara. Nossa, como é que eles conseguem retornar ainda, né? Já morreram, tem vários ali que já morreram três vezes. Caramba, veio um outro carrinho, velho. Ah, um Fusca me matou. Matei. A S42, cara, é um carrinho com uma metralhadora em cima. Amarelo, da Itália. Eu tenho ele. É muito bacaninha de usar, mas é uma porcaria. Cara, eu vi dois vindo. Ah, vou no que me parece mais forte, né? Um deles tá pegando C. Eu tô voando no C, eu tô rochando no C. Vai no B. Cara, eu acho que eu vou até dar uma esperada. Cara, eu acho que eu vou até dar uma esperada. É um cara me atirando do mato. Eu acho que você não consigo nem ver ele direito. Eu acho que você não consigo nem ver ele direito. Nossa, tem duas. Minha, não é assim. Dá pra ouvir a TV? Não tô ouvindo. Tá, tá ótimo. Ui, matei as duas. Uber Eats. Oi? Uber Eats. Tô jogando aqui. Tô jogando aqui. Tira, né? Estamos no 3.7, indo pro 4.0, eu acho. Tô evoluindo avião, tava jogando de avião. Mais um, mais cedo. Boa. Tô no 2 já. 1.7 pra 2 já. Falta muito pra acabar ou começar agora? Vamos lá. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Caramba, eu não sei porquê Da frente Ganhamos Halt é um merda Tô me ouvindo? Tô Tão musicão Tão